Tem dias que eu acordo Pensando em você Em fração de segundo Vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha Que eu não vou te ver Será que esse vazio Um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro De rosa de avelã Tem o perfume doce De toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubi Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver no seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro De rosa de avelã Tem o perfume doce Tem o perfume doce De toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubi Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver no seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver no seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Joga a mão E solta a voz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hey! Só os jovens cantam comigo, né? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fica com a mão gelo, céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu amo vocês, irmãos.